Fala Paulinho Guedes, tudo bom meu amigo da Rádio Difusora? Venho aqui te agradecer, agradecer por estar me dando essa oportunidade, agradecer pelo que falou de mim, soube que sempre esteve falando, sempre bem de mim, eu te agradeço, é recíproco, primeiro glorifico o nome do meu senhor, agradeço a ele por estar tendo essa oportunidade de estar falando com você e cara, eu queria só passar uma mensagem da qual primeiro que eu devo desculpas a essa nação azulina, ao time do CSA, e a todo o povo nordestino, confesso que cometi um erro, cometi um erro e que hoje eu quero reparar esse erro da melhor maneira, é uma atitude um pouco imatura também, faltou parte de maturidade da minha parte, acredito que momentos como de estabilidade emocional, aquela vontade de querer estar em campo, aquela vontade de querer ajudar o time, não estar acostumado a estar no DM, né, e aí eu simplesmente me equivoquei numa tomada de decisão, até mesmo porque era um dia que só funcionava o DM e a administração do clube, né, e aqui é um clube muito sério, um clube que me abraçou, um clube que acreditou no meu trabalho, né, a torcida sempre esteve do meu lado, sempre me apoiando, as mensagens que eu sempre recebi foi de sempre muito carinho, né, e infelizmente eu tomei uma decisão da qual eu por um momento quase botei a tudo a perder, né, por um simples fato da qual não é nem verdade, né, é uma mensagem que foi transmitida negativamente para todo o povo, né, para todo o time do CSA, e eu quero me redimir sempre da melhor maneira, retribuir aquilo que o CSA fez por mim, que foi abrir as portas, sabe, o presidente aqui é um presidente muito sério, é um cara que tem compromisso, um cara que honra, honra rigorosamente, sabe, com seus deveres, paga o salário em dia, não nos falta nada, a verdade é essa, foi um momento de instabilidade, foi um momento que eu tomei uma atitude, aquela sem pensar e acabou gerando toda essa consequência, eu falo que a gente é ser humano, estamos sujeitos a erros, né, mas a maior virtude do homem é o arrependimento e reconhecer, peço desculpa a essa torcida, cara, é uma questão de que espero que o tempo possa apagar isso, até mesmo porque o que eu construí aqui é muito maior do que isso, né, o que eu construí aqui foi algo bonito, uma história linda, da qual eu não quero sair por um simples fato, por um simples erro, na qual eu sei que é grave, um erro que mexe com emoções, né, mexe com um público lindo, uma torcida tão linda como a do CSA. Sabe, Paulinho, que mesmo assim muitas pessoas também estiveram do meu lado, mandando mensagem, só peço desculpa à torcida e realmente a gente, eu só agradeço, peço desculpa por não ter feito vídeo antes porque eu prefiro fazer as coisas de coração aberto. Sabe, e não só para querer bajular, jamais. Eu venho hoje aqui de coração aberto pedir desculpas a toda essa nação porque a minha intenção jamais foi prejudicar. Nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça em querer prejudicar uma equipe, prejudicar uma instituição que me abraçou, sabe. Aqui existem pessoas sérias, funcionários, eles dão do melhor para a gente, eles se dedicam todos os dias para que possa dar o melhor para o atleta, sabe, o presidente, os conselheiros, sabe, eu peço minhas desculpas, a comissão técnica, sabe, eu quero melhorar, aprendi com esse erro, sabe, aprendi e eu posso ter certeza que aqui e em nenhum outro lugar eu cometei mais esse erro, né. Às vezes a gente acaba confiando, como você disse, mas a gente não deve confiar, a gente sempre tem que estar desconfiando de tudo e infelizmente um pouco da minha imagem foi denegrida também, mas a imagem do clube é que é o que importa, né, até mesmo porque o clube não tem nada a ver com essa atitude que eu tomei, o clube não merecia passar pelo que passou e é lógico, como o clube sempre deu o melhor para mim, eu também sempre procurei dar o melhor para o clube dentro de campo, né. E é o que eu espero fazer, né, continuar trabalhando, vou poder voltar em breve para poder ajudar a minha equipe tanto fora como dentro, é, pode ter certeza que eu quero apoiá-lo eles, porque eu não tenho dúvida de que coisas boas podem vir acontecer, eu não tenho dúvida de que é de que o time vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento e essa página vai ser virada, sabe, passou, errei, tô aqui pedindo minhas meras desculpas, agradeço a você, Paulinho, obrigado mesmo, cara, por estar dando essa oportunidade, verdade, né, eu vou ainda, vou fazer um vídeo, vou estar pedindo desculpas, né, espero poder ter essa oportunidade de outras maneiras também, para que o povo saiba que jamais foi minha intenção, não é meu caráter, não é minha índole, eu sou um cara trabalhador, sou um cara sério, sabe, é um cara de família, meus pais sempre me deram educação e sempre me falaram porque eu tenho que ser grato àqueles que me abraçaram, né, eu errei, mas eu confesso que jamais foi minha intenção, tá bom, Paulinho, muito obrigado mesmo, meu amigo, eu não tenho dúvida aí de que é um programa sério, é um programa de rádio sério, né, sempre ouvindo muito bem falar de você, ainda mais agora, pode ter certeza que o meu carinho aumentou mais ainda por você, espero que Deus possa honrar a sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano, que Ele possa estar contigo, muito obrigado por tudo, meu amigo, que a gente possa estar junto aí em breve e que a Nação Azulina, eu posso pedir meus perdões, as minhas desculpas e que a gente possa seguir em frente aí para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, que é a saída dessa zona de rebaixamento. Um abraço, meu amigo.